Os fazedores de opinião, quem cria opiniões, quem tem uma opinião partilhada por muitas pessoas, sempre existiu. Não é de agora. Agora, o que existe de diferente é, por um lado, a efemeridade. Se calhar esse youtuber daqui a 3, 4, 5 anos já ninguém lhe liga nada. Isso é algo muito da atualidade, esta catadupa de pessoas a quem quero seguir, quero ter a opinião, etc. Por outro lado, a dimensão do acesso. É que, regra geral, havia essa sala de intermediação e essa intermediação não está a existir. Nós, enquanto partido político, temos permanentemente uma preocupação de chegar ao novo espaço público. Porque é disso que nós estamos a falar, é como é que nós disputamos o novo espaço público. Nós temos essa preocupação e é difícil para nós fazermos, porque andamos sempre a correr atrás de um prejuízo. Não somos nós que criamos um espaço público e as pessoas depois vão para lá. Não, nós temos que perceber qual é o espaço público onde as pessoas se vão juntar e depois vamos para lá passar a nossa mensagem. Antigamente, nós vimos uma praça cheia de gente e sabíamos, ali podemos fazer alguma coisa para tentar falar com aquelas pessoas. Agora faz-se muito isso num espaço virtual que tem características diferentes. Uma das características é a catadupa de informação. Os jovens têm acesso à informação, atualmente nas redes sociais, que é brutal, e muitas das vezes não valorizam a informação porque ela se é demasiada. O que significa que a enfermaridade não é só dos tais players, é também da própria informação. A informação já não dura tanto como durava antes. O que é que deveria, por um lado, compensar isso? Era a escola, era a parte escolar ter uma vertente de cidadania mais aditivada agora do que tinha no passado. E quando eu digo cidadania, não é de formatação de pessoas, é sim de capacitação de cidadãos, de ter consciência do que é uma democracia, como é que funciona, etc. E de mostrar os mundos que existem para lá das redes sociais, para lá dos seus telemóveis, etc. Isto pode parecer paternalismo, não quero dar essa ideia, não acho que devemos ter uma visão paternalista perante os jovens, mas acho que há obrigações que o Estado deve ter, agora aditivadas neste contexto, que o Estado não tem. E que o Estado se demite muitas das vezes de ter. Assume-se, como se assumiu, com uma visão particularmente acirrada, que o importante é a portuguesa e a matemática, quando o que nós estamos a fazer é dar uma educação que tem que formar pessoas, cidadãos, para o futuro. Não é apenas e só reprodutores de um trabalho qualquer ou trabalhadores de uma área qualquer. Não, é pessoas, seres humanos, com essa capacidade completa de interagir em sociedade. Por isso, há aqui um aspecto que é relevante e que nós estamos a falhar enquanto sociedade. A escola pública não está a cumprir o que deveria cumprir do ponto de vista de capacitação de cidadãos e essa exigência é ainda maior agora do que era no passado. Por outro lado, muitas das vezes as redes sociais têm também fases que acompanham um bocadinho fase de desenvolvimento de cada um, cada uma de nós. E por isso, a malta sai do Facebook porque os pais e os avós agora estão no Facebook e não querem ter esse crivo parental nas relações sociais. E vai para o Instagram. Mas depois o Instagram também não promove a proximidade que queriam. Vai para o WhatsApp. E depois do WhatsApp vão para o Telegram. Vão andar sempre a correr atrás de uma outra rede social. Isso também faz parte das fases de evolução que todos nós temos e da forma como essas fases de evolução são enquadradas em determinado contexto tecnológico. Neste momento, eu nem havia telemóveis quando era aloçante já havia telemóveis, mas não eram massificados como eram agora. O meu primeiro telemóvel eu comprei tinha 20 anos, creio eu. É um bocadinho este o contexto. E aí